Supermercado. Viemos do supermercado agora as carnes, porque essa sacola é R$12,99 e essa quantidade anda, tá aí uma coisa que tinha muito tempo. Agora vamos pra essa geladeira aqui, que está uma baguncinha boa, viu? Aqui já tinha até algumas coisas, moela, fígado, um peito de frango. Vou pegar os peitos de frango pra já colocar aqui, vou até pegar na sacola. Ai não, vai dar. Eu jogando o frango fora. Escorrendo aqui, gente, tá virando uma pregueira. Ficaram algumas coisas pra trás aqui, porque ele chegou e guardou, não me falou, então vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Este amaciante aqui, IP, é R$8,49, na verdade teve um desconto, então saiu por R$7,49. Este sabão aqui, ó, é um lava-roupas, lava-roupas de 5 litros e ele é R$39,90. Eu comprei de novo porque eu já usei uma vez e gostei também e eu sempre acabo misturando, tá? Este amaciante aqui também, Downy, e ele foi R$24,90. Downy, às vezes também é muito caro usar Downy assim, puro, sozinho, mesmo ele sendo concentrado. Ai, tão cheiroso. Então, às vezes, dependendo das peças, eu acabo dando uma misturadinha ali com aquele outro. E por último, este sabão aqui, sabonete líquido, e ele é dessa marca aqui que eu não conheço, Tacto, e foi R$37,90. Vem 5 litros. Deixa eu abrir aqui porque o Guilherme falou que é cheiroso e eu não senti. E ele é neutro. A gente coloca nos vidrinhos de banheiro, de outras piças, pra lavar as mãos. Hum, bem cheirosinho. Mas ele é um sabonete líquido, tá? Então você pode usar no corpo também. Aí, ó, aplique algumas gotas do sabonete líquido neutro na mão ou na esponja úmida e massageie o corpo até obter espuma e enxágua em seguida. Então ele é um sabonete líquido mesmo, não é só pras mãos. Pronto. Essas foram as comprinhas. Agora, vamos continuar. Vou voltar de novo na organização, né? Desculpa a bagunça aí. E um minutinho da sua atenção pra eu falar e mostrar os meus perfumes do momento. Estes são meus novos perfumes, que é da marca Beleza 2. Que se você não conhece, deixa que eu te apresento. Beleza 2 é uma marca especializada em fragrâncias maravilhosas e, além disso, preço muito bom. Eu escolhi dois modelos, que é o 3.1K e o 7K. Quando você passa e sente aquele cheiro diferente, são esses aqui que eu escolhi. E eu estou te indicando porque ao invés de você pagar R$1.000 ou até mais em alguns desses perfumes, você vai pagar menos de R$200. Então, assim, se você for como eu, que é apaixonada por perfumes, vai simplesmente amar. Aqui na tela tem o QR Code, tem o site, vou deixar na descrição pra vocês também. E vou deixar o meu cupom também, é só colocar SARA, que você vai receber 5% de desconto. Ou seja, né? Não pode perder, porque o que é bom vai ficar melhor ainda. Aproveita pra já me contar aqui também o estilo de perfume que você gosta. Qual é o cheiro? Mais floral? Mais amadeirado? Me conta aqui. Eu sei que esses que eu escolhi são muito marcantes. Não tem como você passar despercebido, tá bom? Não tem como você passar. E assim ficou pronto. Olha, basicamente é isso Essas foram as nossas compras E a minha organização ali Assim, a minha geladeira é pequena, gente Não cabe tanta coisa E não dá pra organizar tanto assim, né Mas assim, são comidas de verdade Que a gente vai pegando todo dia ali, vai comendo e tal Acaba perdendo mais rápido também Não fica tanto tempo, vai girando Geralmente fica assim, lotado o congelador Daí eu vou fazendo todo dia Almoço, jantar, a gente já separa as porções Pra ficar mais fácil E é isso, espero que vocês tenham gostado 900 reais aí praticamente de compras E sem ter comprado arroz, feijão Macarrão, óleos, azeite Essas coisas aí, o pessoal tá sempre comprando Então pra vocês terem uma noçãozinha aí E eu vou ficando por aqui Me conta aqui se você gostou Se você gosta de vídeo assim, mostrando mais rotina Eu podia ter deixado a organização aqui Pro dia de organização, faxina da casa, né Mas como eu acabei de comprar e já tinha que arrumar Então ficou isso Agora eu vou terminar de arrumar outras coisas ali Jantar e essas coisas Se inscreva no canal Deixa um like nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Um beijão e até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho